Fala aí galera, beleza mano? Aqui tá falando com vocês Zé Olipe E eu tô aqui no começo do vídeo só pra dar uma visão bem rapidão aqui pra vocês É, eu queria que vocês passassem aqui no canal do Nuro, mano Porque ele fez uma intro pra minha, pra minha team, Ritz Designs, mano Gostei demais desse intro E queria pedir pra vocês passarem lá no canal dele, se inscrever lá E se você quiser uma intro, mano, é só ir lá no canal dele e comentar lá Se você tiver os requisitos, ele provavelmente vai tá fazendo a intro pra você E é isso, mano, passa lá no canal dele, se inscreve lá e fica com os banner aí Falou, galera Já faz tempo eu não te vejo sorrir Já faz tempo eu não te vejo sonhar Chamar geral pra sair por aí Curtir o que a vida tem pra mostrar Alguma coisa levou seu humor E nessas linhas ela deu um nó Mas olha só o que eu vou te dizer Tenha certeza que não está só Reúna as forças dentro de você Há muita coisa boa pra viver O mundo é lindo além da sua janela Vem aí eu mostro tudo pra você Vem cá menina, me dê sua mão Um ombro amigo veio pra ajudar Eu sei que eu não sou nenhum super-herói Mas eu faço tudo pra virar E mostrar que a vida é difícil Mas sempre o jogo vira e tudo começa a melhorar Que as energias amanhã te revigorem e façam sua alegria transbordar Esse sorriso volte a brilhar Transformando nossos dias ruins Em parques pra brincar Em festas pra brindar Em camas pra descansar E menina, não desista de viver Não desista de sonhar Nunca deixe de brindar Nunca deixe de brindar Nunca deixe de brindar E a sua volta muitos vão sorrir A sua volta todos vão estar Preparados pro que der e vier E quando tudo parecer o fim é só recomeçar E menina, não desista de viver Não desista de sonhar Nunca deixe de brindar E a sua volta muitos vão sorrir E a sua volta todos vão estar Preparados pro que der e vier E quando tudo parecer o fim é só recomeçar Já faz tempo eu não te vejo sorrir Já faz tempo eu não te vejo sonhar Chama geral pra sair por aí Curti o que a vida tem pra mostrar Alguma coisa levou seu humor E nessas linhas ela deu um nó Mas olha só o que eu vou te dizer Tenha certeza que não está só Reúna as forças dentro de você Há muita coisa boa pra viver O mundo é lindo além da sua janela Vem aí eu mostro tudo pra você Vem cá menina me dê sua mão Um ombro amigo veio pra ajudar Eu sei que eu não sou nem um super herói Mas eu faço tudo pra virar e mostrar Que a vida é difícil mas sempre o jogo vira E tudo começa a melhorar Que as energias da manhã te revigorem E façam sua alegria transbordar Que esse sorriso volte a brilhar Transformando nossos dias ruins Em parques pra brincar Em festas pra brindar Em camas pra descansar Menina não desista de viver Não desista de sonhar Nunca deixe de brindar E a sua volta muitos vão sorrir A sua volta todos vão estar Preparados pro que deve que é E quando tudo parecer o fim É só recomeçar Menina não desista de sonhar Menina não desista de sonhar Nunca deixe de brindar E a sua volta muitos vão sorrir A sua volta todos vão estar Preparados pro que deve que é E quando tudo parecer o fim É só recomeçar A sua volta todos vão estar Preparados pro que deve que é A sua volta todos vão estar Preparados pro que deve que é E quando tudo parecer o fim É só recomeçar E quando tudo parecer o fim É só recomeçar